Galera, rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje é como você resolver aqui o vazamento aqui no regulador de gás. Galera, eu comprei esse bujão agora aqui, tá? Então, o rapaz quando ele vem trocar, geralmente fica vazando, entendeu? Não todas as vezes, mas tem vezes que a gente chega, na hora que você entra na cozinha aí você já senta o cheiro do gás. Então, uma coisa que eu faço, galera, sempre eu venho conferir aqui pra saber se não tá vazando, entendeu? Porque se você não fizer isso aqui, além do risco de um acidente aí, outra coisa que acontece é o seguinte, rapidinho o gás acaba porque ele fica vazando por aqui, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço aqui pra resolver isso aqui, tá? Beleza? Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você, galera, que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral, se inscreva no canal. Também quero pedir pra você que deixe aí o teu like e também o teu comentário, porque, galera, tanto o teu like como o teu comentário também é muito importante pra mim. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, tá, galera? A primeira coisa, gente, que é uma coisa que as pessoas, a maioria faz errado, é apertar isso aqui demais, ó, tá? Aqui, ó. Tem alguém que usa chave pra apertar, galera, não precisa disso, entendeu? É, vou folgar aqui, ó, eu senti que o entregador, ele colocou e eu tô sentindo que ficou o cheirinho de gás, entendeu? Vou vazando. Então, aqui, ó, o regulador, ele tem que ser aqui, ó, você apertou com a mão aqui, cara, ele já tá bom, entendeu? Já tá no jeito. Então, pra folgar do mesmo jeito, não precisa usar chave, coisa nenhuma, porque, quando alguém usa chave, galera, às vezes acontece de fazer o quê? De quebrar uma dessas peçazinhas aqui, ó, isso aqui é uma rosca. Se rosqueou ele até lá no final, ele chegou, apertou bem com a mão, cara, não precisa usar chave nenhuma, entendeu? Porque você vai acabar quebrando isso aqui. Aí, se quebrou isso aqui, pronto, aí você já vai ter que comprar outro regulador, certo? Galera, o que que acontece... as duas coisas que acontecem aqui de o botijão ficar vazando. Aqui dentro, galera, tem uma... uma borrachinha, tá? Que é um anel. Todo botijão tem. Primeira coisa, quando você for olhar isso aqui, pelo amor de Deus, você não vem, tipo, com uma vela, um isqueiro, usa uma lanterna. Aqui dentro tem uma borrachinha. Qual a primeira opção? A primeira opção é que você pode trocar essa borracha, tá? Essa borrachinha que tem aqui. Dá muito trabalho. Eu não... não... eu não mexo com isso aqui, porque é muita dificuldade pra você tirar ela. Aí, onde é que eu encontro essa borracha? Também não vende. Vem nos bujão. Tipo, se tu tiver um botijão de reserva, você pode ir lá tirar essa borrachazinha e trocar. E colocar aqui, beleza? E o que que acontece? Galera, às vezes fica uma sujeira, tá? Uma sujeirazinha nessa borracha. Então, quando você coloca isso aqui, ó... Ela fica lá em falso. Ela não consegue encaixar direito. Então, você... Então, ele fica vazando. E a outra questão de vazar também é aqui, nessa... Nessa parte aqui, ó... do regulador. Tá? Então, como é que eu faço? Tá? Como é que eu faço? Às vezes fica vazando. Se você folgar, tirar o registro aqui, o regulador, como a gente chama aqui, o regulador, e colocar ele novamente, às vezes, a borrachinha vai pro lugar e acontece que, às vezes, veda. Entendeu? Mas aí, pra fazer... Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço pra limpar a borrachinha aqui. Certo? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Tá? E... É fácil de fazer. O que que você vai precisar aí? Pra remover a sujeira que tá aqui impedindo da borrachinha encaixar direito com o regulador. Você vai precisar simplesmente isso aqui, ó... Uma tesoura, ó... Você vai fazer isso aqui, galera. Aqui tem uma válvulazinha lá, do botijão, tem tipo um cortezinho. Você vai fazer isso aqui, ó... Você vai pegar a tesoura, ó... E fazer isso aqui, ó... Ó... Tá vendo? Toda sujeira que tinha aqui, cara, ela foi embora. Entendeu? Já o outro processo que eu faço também, pra prevenir, galera, é isso aqui, ó... Isso aqui é uma caixa de veda rosca, tá? Aquelas de colocar em cano. E... Eu faço o seguinte... Isso aqui é baratinho. Você encontra aí nas casas de material de construção pra comprar, ó... Então você faz isso aqui, ó... Pra prevenir, tá? Pra prevenir, você faz isso aqui, ó... Você vem aqui no regulador... Aqui tem uma rosca, tá? Por isso que o nome desse negócio aqui já é veda rosca. Então você vai passar isso aqui, ó... Você vai fazer isso aqui, ó... Uma veda roscazinha aberta, ó... Usa ela abertinha do jeito que ela tá indo aqui... Você vai passar aqui, ó... Pronto, ó... Você fez isso aqui, ó... Ó... Você fez isso aqui... Pronto, pode tirar aqui, galera, ó... Aqui, ó... Passa o veda roscazinha aqui... Porque... Isso aqui vai ajudar... Se tiver alguma... Alguma folga, né... Porque uma folgazinha ele tem, só que é pouca. Só que às vezes... É... De tanto ele tá já bastante usado... Ele cria e ele pode vazar por aqui também, tá? Então você vai fazer isso aqui agora, ó... Aqui, ó... Como é simples, galera... E fácil, ó... Qualquer pessoa pode fazer isso aqui, ó... Ó... Aqui, ó, galera, ó... Rosqueando... Com a mão mesmo, ó... Tá? Pronto, apertou aqui com a mão, ó... Não precisa, como eu falei pra vocês... Não precisa você usar chave, tá? Pra apertar, porque isso aqui é um material muito frágil... Eu já aconteceu que eu não sabia disso aqui, tá? Então eu achava que tinha que... Que o botijão tava vazando... Era porque tava... Tem que apertar bem... Eu fazia, eu quebrava isso aqui... Eu perdia o meu regulador, tá? Então agora nós vamos fazer aqui o teste seguinte... Outra coisa que eu aprendi aqui, galera... Com a pessoa que... Uma amiga minha, tá? Sempre mantenha essa... Isso aqui, ó... Tipo, terminou de... De... De fazer a comida... De usar o... Lá de fazer as suas... Não, não vou mais usar, tá? Terminou de fazer a comida... Chega e faz isso aqui, ó... Baixa essa... Isso aqui, ó... Outra coisa também, galera... Tem que ter muita atenção nisso aqui, ó... A mangueira... Você tem que sempre que manter a mangueira... Essa mangueira aqui, ela tem uma validade... Tá bem aqui, ó... Eu troquei recentemente essa aqui, ó... Tá? Ó... Mangueira, regulador para gás... Aqui... Deixa eu ver bem aqui, ó... Essa validade dela vai até... 2026, galera... 2026... Então, outra coisa... Tem que ter bastante cuidado... Confere aí, tá? A validade... Da... Dessa mangueira, tá? Para trocar... Então, o que agora... Como é que nós vamos fazer aqui... Para saber se realmente... Ele não está vazando... Você vai pegar um, ó... Um limpolzinho desse aqui, ó... 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 Colocou um limpolzinho aqui, ó... Nessa esponjazinha de lavar louça aqui, ó... E você vai vir fazer isso aqui, galera, ó... Você vai passar aqui, ó... Olha aqui, galera, ó... Você passou aqui... Você vai perceber se está vazando gás ou não... Entendeu? Ó... Você percebe... Que ele... Aqui, ó... Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó... Ó... Está vendo aqui, ó... Que está vazando, ó... Mesmo assim ainda ficou vazando... Eu vou ter que... É... Passar mais um pouquinho de vedas rosca aqui, ó... Tá vendo? Ó... Está tendo um vazamentozinho bacana... Bem pouquinho, ó... Mas está vazando aqui... Então, se eu não venho conferir isso aqui, ó... Tá? E usar o vedas rosca... Mas já está parando... Tá? Ela está diminuindo já... Se eu não venho... Um botijão de gás não dá dois meses... Aí, de repente, você chega... Cara, meu gás acabou... Acabou... Por quê? Tem que estar conferindo isso aqui, ó... Entendeu? Tem que estar atento nesses detalhezinhos aqui... Porque o cara chega e entrega... Às vezes tem um cara que vem... Um entregador... Ele até usa uma... Uma fita dessa aqui... Mas já tem outros que... O cara está na correria, na pressa... Ele chegou aqui... E vai embora... Então... Está aqui, galera, ó... Deixa eu ver novamente aqui... Ó... Está vazando... Ó... Parou, ó... Diminuiu... Já era... Aqui, ó... Ó... Vedou, galera... Então, se eu não venho fazer isso aqui... Não venho conferir... O bujão não dá dois meses... Então, galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Tá? Um forte abraço aí para todos que seguem o canal... E... Compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí... E a gente se vê no próximo vídeo... E aí... E aí...